Para os aniversariantes desta quinta-feira, a galera que tá ficando mais experiente hoje, a galera que vai pagar bolo pra gente, haha, falando em pagar bolo, tá aí ó, minha mãe vai pagar bolo hoje, dona Roseli Ferreira, parabéns pra senhora, dona Rose, não esquece de mandar um bolo, café, pão e um almoço completo pra gente, felicidades mãe, felicidades pro meu amigo Mauro também, que hoje completa mais um ano de vida, parabéns Mauro, parabéns pra Tata Fernandes, fica mais experiente, hoje é aniversário da Rosângela, também completando mais um ano de vida, parabéns Rosângela, parabéns pra Denise Moraes, ficando mais experiente hoje também, mais aniversariantes na sua telinha, o Gabriel Regis, parabéns pra você Gabriel, parabéns pro músico Jackson Fernandes, que hoje fica mais experiente, parabéns pro Jonathan Desidério, também fica mais experiente hoje, a Hilda mandou um parabéns para o Edson e para o meu pai Antônio, muito obrigado pelo carinho Hilda, o Marcelo Silva, parabéns minha amiga, que Deus te abençoe, tá aqui mandando os parabéns pra galera, tem muita gente que participa através das redes sociais, que manda parabéns, gente, obrigado pelo